Rede Social Os parabéns do programa Ai Amigos Aos aniversariantes desta quarta-feira Os parabéns vão para a nossa amiga Alessandra Serrano Pereira Da cidade de Santa Bárbara do Oeste Também faz aniversário hoje de Santa Bárbara do Oeste A nossa querida amiga Bruna Teodoro Que estudou ali a enfermagem na ETEC Professor Dr. José Dagnoni Também faz aniversário a nossa amiga Daniela Fávero Da cidade de Americana Também faz aniversário hoje o professor Dino Magnoni Da cidade de Bauru Foi meu professor na Unesp E também o jovem Fábio Camilo Da cidade de Americana Que foi meu aluno de informática E se você, assim como os nossos amigos Faz aniversário nesta quarta-feira Primeiro de junho de 2016 Receba também o desejo de feliz aniversário Compartilhe aí com os seus amigos Com a sua família e muitas felicidades Os outros aniversariantes da semana Você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Alegria Oh, 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 oh